Eita rapaz, que isso, oxê, uou, musiquinha envolvente viu, gostei, caraca é isso mesmo mano, é isso mesmo mano, eu tô no Resident Evil 4 cara, não nem a pau velho, é isso rapaziadinha, eu tô aqui no Resident Evil 4, o mesmo do Playstation 2, tá ligado, e olha só cara, eu consigo ver o jogo como ninguém nunca viu, Eita rapaz, cara, olha o laguinho ali, eu posso sentar aqui, posso sentar aqui e dar uma olhadinha aí na natureza, nossa que lugar sombrio né mano, caraca mano, os caras conseguiram fazer um lugar muito sombrio nesse jogo né mano, tem esses mano do carro aqui, e aí meus mano suave, alô, ou, ou, é tá faltando, tá faltando realismo nesse jogo aqui hein, que isso, eita, Eita, uou, enfim, tem um, tem um zurubu ali que não para de fazer barulho, tava me dando medo, achei até que fosse um zumbi mano, mas é isso, eu tô no Resident Evil 4, aqui no, aqui no, no VR, e cara isso aqui é muito legal mano, olha isso véi, ó, uou, uou, eu consigo tacar a arma de uma mão pra outra, eu tenho uma liberdade aqui dentro, que você não tem no Resident Evil de verdade, tá ligado, ó, uou, aí eu posso pegar a pistola, enquanto eu tô com a pistola, posso pegar a faca também, e posso fazer assim ó, uou, 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 Caraca, que isso, o Leon Kennedy, muito top né cara, aí basicamente a pistolinha fica aqui do lado, eu pego e coloco aqui, uou, aqui embaixo, que que é isso, é minha quantidade de bala, aqui é minha faca, aqui nas minhas costas eu tenho um sprayzinho também ó, uou, water bottle challenge agora ó, ah, não dá o bagulho de volta, vamos explorar esse negócio aqui, vamos começar pegando um urubuzinho desse aqui ó, toma, toma, que isso fi, loot box, toma, caraca isso aqui é incrível mano, ó, matei o urubu, ganhei um ouro, vamos ver o que que vem nisso aqui, ouro também, e aí mano, brau, foi mal tá mano, é só negócios, cara, incrível mano, incrível, tô dentro do Resident Evil, olha a plaquinha mano, nunca reparei nisso aqui ó, polvo, sei lá o que, é isso cara, eu tô no universo agora, tá ligado, tô no universo do Resident Evil agora, enfim, eu não sei se vocês estão ligados, mas essa casinha aqui, é a casinha onde a gente vai encontrar nosso primeiro oponente zumbi, então vamos entrar aqui com cuidado, quietinho, sem fazer muito barulho, sem fazer muito barulho aqui, enfim, vamos na calma, vamos na calma, e aí meu patrão, olha o seguinte, não chega perto de mim com esse machado aí não, isso é perigoso, eu falei cara, eu falei, não chega perto de mim com esse machado não, só pra poder confirmar aqui que tá tudo certo, né, eu vou fazer picadinho, eu vou fazer picadinho, cadê se espalhar só isso aqui mano, isso aqui não dava pra fazer no Play 2 não ó, toma, eita, peraí, segurar com as duas mãos, é, eu acho que aqui também não dá não mano, como que eu recarrego isso aqui, ah, olha só moleque, que é isso, enfim mano, deixa eu pegar esses malucos aqui, essa música de suspense aqui tá me dando, tá me dando meus nervos aqui mano, tirar na cabeça, vai, vai, toma chutão, pô, palha que a gente não chuta de verdade né, só pra garantir aqui, Puxão de novo, maluco Vai pro chão, maluco É, triple kill Acho que tá resolvido aqui o problema Ganhamos aqui uma ervinha da boa, né? Ervinha da boa Balinha de pistola E ouro, mano, olha só, mano Que legal Nossa, tô dando pra encontrar o vendedor de arma aqui nesse joguinho, hein? Caraca, tinha nada dentro da caixa Fui ludibriado, mano Pô, mano, mas o legal, né? Da gente tá dentro do Resident Evil 4 Que a gente pode ter mais liberdade, né? Fazer mais coisa, né? Por exemplo, aqui, ó Posso chegar aqui Achei que tem alguma coisa Tem nada aqui dentro Não posso pegar nada Mas enfim, tem uma lareirinha aqui, ó Posso me esquentar aqui na lareirinha Agora que eu já matei o zumbizinho Está tudo suave, né, mano? Vamos ver aqui Que eu lembro que tinha um bagulho estranho aqui, mano Nossa, cara, que nojento, velho Cheio de mosquito aqui Nossa, sai fora Nossa Nossa Que agonia, velho Ai Ai, não esqueço Que agonia Puta merda Eu lembro que no Play 2, né, mano? A gente pulava daqui E lutava com zumbis, né? Aqui não vai ter esse caso Porque eu já matei os zumbis, mano Muniçãozinha de pistola Que legal, mano A gente consegue ver os detalhes de tudo, cara Ó, inclusive aqui na pistola Tem escrito, ó 9mm Parabellum Que da hora, mano E, ó Eu posso fazer manobras Isso daqui pra mim é o mais incrível de tudo E vamos pular janelinha Uma parada que eu achei palha É que quando a gente pula janela Pra essas coisas Dá uma cutscenezinha, né, mano? Eu queria que eu mesmo pulasse Aí o negócio ia ser louco Mas vamos continuar caminhando aqui na paz Ah, mano O cachorrinho tá chorando lá Mano, vou lá salvar ele Vou lá salvar ele já, já, mano Vou pegar aqui bala Deixa eu quebrar esses negócios aqui Se não me engano Numa dessas caixas aqui Tem uma cobra Não tem um negócio aqui, mano? Bala de arma Você parla Aqui não tem a cobra, mano Ai, meu Deus, mano Nossa, que medo, velho Ah, não é que tem a cobra, não, mano Eu tô ligado que em algum lugar Tem uma cobra dentro da caixa dessa, mano Vou salvar o jogo aqui de boa Colocar aqui, ó Léo Legal que meu nome é Léo O nome do carinha é Leona, mano Tá salvado Vamos salvar o cachorro lá agora, mano Vamos salvar o cachorrinho, coitado Mano, vou tentar levar o urubu na faca, mano É o leozinho do facão, hein Ah, não, 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 não Não Não, vou perder os urubus, velho Perdi drop Opa, ali, ó O safado ali, ó Não é possível Não é possível que eu não vou matar esses urubus Toma, filho Pelo menos um Deixa eu salvar meu mano Meu mano, um doguinho aqui, velho Vai, meu filho Mete o pé, vai Vai, vai, vai Vai Até outras horas aí Quando for enfrentar o gigante, mano O urinho aí, né Não pode faltar Você é louco, né, rapaziada Só paz, mano Só paz Só vejo vantagem aqui no VR, hein Ó, esses negocinhos aqui, ó Eu caía fácil nisso aqui no Play 2, hein Será que eu posso encostar aqui, mano Não estou morto Mano, eu queria encostar no negócio só pra testar, tá ligado O bagulho já explodiu, mano Enfim, mano, usar um desodorante aqui, vai Um forasteiro Um forasteiro Aqui, minha fica Aqui, ó Toma aqui, safado Vai Sai de fora, maluco Tem ninguém aqui dentro, não, né Tem ninguém aqui dentro, não, né É isso aí, mano E aí, seus palhaços Só no pezinho Só no pezinho Aqui, ó É o leozinho do facão, filho Leozinho do facão Tiro no pé E o resto é no facão Toma, palhaço Bora terminar de pegar as coisas aqui, mano Mais ervinha pra nós Muito bom Mais o urinho É aqui que tem a cobra É Nossa, pera aí, mano Tchum Ok, nada de cobra Eu odeio cobras Caralho, mulher Mas aí eu vi desvantagem, hein Aí cê me assustou Não é possível Não é possível, mano Não é Ah, Resident Evil safadinho, pô Claro que eles já esperavam por isso É claro, filho Rapaziada Não pensem em coisas erradas, tá Eu apenas queria matar a curiosidade de vocês Aí que eu tô ligado Deixa eu botar a minha touca aqui, mano Porque eu tô calvo, né, mano Agora uma pausa pra gente poder falar do patrocinador desse canal Que eu acho que vocês já conhecem Que é a Blaze A Blaze é o maior site de jogos da internet É um site onde você pode colocar o seu dinheiro E jogar alguns jogos pra tentar ganhar mais dinheiro Isso mesmo, tentar Porque você pode perder também Tem alta probabilidade de você perder o seu dinheiro Então por conta disso, jogue com responsabilidade E esse site é proibido pra menores de 18 anos Se você não tem 18 anos, já pula esse anúncio pro final O site aceita Pix como forma de depósito e retirada E o valor mínimo de depósito é de 20 reais Então caso você queira jogar, você pode usar esse código aqui embaixo Ou clicar no link da descrição Pra você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis E na Blaze você pode jogar vários jogos Como o Mine, o Crash, o Double e vários outros jogos E esse daqui é o Crash No Crash você vai escolher uma quantia que deseja jogar E vai clicar em começar o jogo Um gráfico vai começar a subir E quanto mais ele subir, mais o seu dinheiro se multiplica Porém você tem que clicar em retirar antes do gráfico quebrar Porque se ele quebrar com o seu dinheiro ali, você perde tudo Então tome bastante cuidado Espere o gráfico chegar onde você quer E quando estiver satisfeito com os seus ganhos Clique em retirar E como eu disse, o gráfico pode quebrar a qualquer momento Ele pode quebrar no 1x, no 2x, no 3x, no 1x e meio Então tome bastante cuidado E lembre-se que tudo depende de sorte E é isso Lembrando que caso você queira jogar Lembre-se de usar esse código Pra você ganhar seus bônus de boas-vindas De até mil reais e 40 rodadas grátis Lembre-se de jogar com responsabilidade Porque repetindo É um site que você pode perder dinheiro Só coloca aquele dinheiro que não vai te fazer falta E lembrando que caso você tenha qualquer dúvida Ou qualquer problema O site tem suporte ao vivo 24 horas por dia 7 dias por semana dentro do próprio site Beleza? Mas agora bora voltar pro vídeo que tá muito legal E falou! O que você tem pra nós aí? O ourinho, mano O povo desse vilarejo é bem rico, né mano? Todo mundo tem ouro aqui Forasteiro Sai fora Corre Sai fora Respeita aqui, maluco Olha que lindo, gente Natureza, mano O bom é isso, né cara? Aqui a gente pode aproveitar Encostar aqui Nossa, que delícia, cara Que sensação boa Vai ter zumbi aqui dentro, né? Tô ligado já em vocês, né? Você não me engana não, pô Aqui O cara Cresci nessas terras aqui, meu filho Cresci aqui Sei de tudo Um granada de fogo, moleque Que isso? Olha Olha só a granadinha de fogo Toma Ai, mano Tô com medo Dessa maldita Dessa cobra Mano Eu não tô maluco Eu sei que tem uma cobra em algum desses bagulhos, velho Olha só, mano Tô vendo isso aqui no tamanho original, cara Que legal, velho Vocês não tão ligado porque vocês não tão aqui dentro, tá ligado? Mas pra mim, mano Tudo isso aqui tem tamanho de verdade, entendeu? Tipo, os caras têm a minha altura As casas, mano Parece que eu tô no vilarejo do Resident Evil mesmo Isso é muito louco Olha o inventário como que é, mano Vamos juntar essas ervas aqui, né? Fazer um ervão aqui Eu acho que dá pra gente fazer a boa aqui, mano Vou pegar esse comecinho aqui Vou tentar ir mais stealth, cara Tentar não chamar muita atenção Eu vou catar na minha aqui, mano Não me viu, não me viu Vou pegar essa mulher aqui por trás aqui, ó Sai Pô, acho que o magento é muito bom aqui Eu vi Maluco Me tacando machado, filho Sai fora, mano Aqui, ó Vamos no esquema aqui, velho No esquema aqui Pô, sai daí De cima, palhaço Daí é Isso daí é cheat Isso aí não pode não, mano De pé De pé Sai fora Não Vai daí de cima, palhaço Isso aí não vale não Nossa, isso Tô em pé ainda, meu Acabou minha bala Mano, eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Carambola Você Para De Tacar faca Nos outros Malucos Isso não pode não É crime Taca faca nos outros Palhaço Ai, caraca Tem muito zumbi 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 Dá pra entrar aqui 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 Sai fora Sai, larga Ok, ok, ok Ok Mita merda Eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Bebe, bebe, bebe Bebe Ok, dá pra subir uma linha daqui Granada Granada Caraca Eu taquei fogo Em mim mesmo Sou uma anta Ai, caramba Apareado aqui Com muito medo Deixa eu pular aqui Jogar essa velha pra longe Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ai, vamos entrar aqui Que vai ter cutscene É isso Ai, caramba Que agonia, cara Cara, na moral Isso daqui é muito mais perturbador Do que um PS2 Vamos pegar isso aqui Fazer picadinho Que, doido Respeita aqui, mano Pra pegar as coisas Que a gente pode pegar aqui, mano Bala 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 Aham Uma dose Uma dose O pai tem uma dose Toma aqui Caraca Granada Granada muito útil Oh, bosta Eu passei a merda da granada Mano, tô gastando as granadas Tudo, velho Mano Coloca Ok Palhaço Ô, meleca Toma Deixa eu jogar esse fogo pra longe Ai Vai pra longe Eu pulei Não era pra eu pular, mano Mano, cadê o cara da motosserra Aqui, o cara da motosserra Nossa, mas tem muito zumbi, mano Nossa, tem muito zumbi Cara, eu vou focar no mano da motosserra Eu vou tacar granada nele, mano Tacar granada naquele palhaço, velho A granada Acabou minhas granadas, mano Mas tá pegando fogo, safado Sai fora Na cabeça Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou minha bala Acabou Acabou minha bala, pô Sai fora Toma 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 Ai, mano Que nervoso, cara Que nervoso, cara Toma Acabou minha bala, acabou minha bala Acabou minha bala Ah, nossa Ah, vai embora seus noias Seus malucos Seus caracudos Puta merda, velho Nossa, cara Meu amiguinho Meu amiguinho do carro Ele tava bem agora mesmo Ele foi de... Nossa, cara Ah, enfim, rapaziada Agora é só paz Agora é só pegar a lute aqui no chão Só pegar o máximo de coisa que eu conseguir Olha só, mano Só coisinha boa aqui pra nós, ó Aqui tem cobra Tá, não é que tem cobra Eu sei que vai vir uma maldita da cobra, mano Eu tô ligado que vai ter a merda De uma cobra a qualquer momento aqui, mano Mas é isso, né Agora que os zumbis já foram embora Eu tenho tempo pra sair pegando, né As coisas que eu quero, mano Olha a vaca E aí, vaquinha Tudo bom com você? Nossa, ela... Ah, dá pra fazer carinho nela Vocês viram Ela miou Miou não Ela fermou Esse episódiozinho vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora vai ser só exploração mesmo Vai ser eu ficar pegando as coisas aqui pelo mapa Pra ir pra próxima parte Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem muito like aí Pra poder saber que vocês estão afim de assistir mais Episódio desse incrível Resident Evil no VR aqui, né, mano E é isso, cara Agora é só paz, mano Isso aqui é importante, né Não sei pra que eu vou usar isso não Mas eu sei que isso aqui é importante Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Amo vocês Deixa o likezinho aí pra ajudar E manda esse vídeo pros amigos também Pra poder ajudar, mano Tamo junto Tchau 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 Tchau